E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver como fazer a sua vinheta de DJ Eu procurei uns vídeos atualizados sobre isso e de uma maneira bem simples no YouTube e não achei Então aqui estamos nós pra fazer uma vinheta bem bacana, moderna e show de bola Aqui eu tenho um nome fictício que eu inventei pra esse teste aqui, né? Vamos ver aqui, ó DJ da NET Pois é, DJ da NET Então eu tenho essa situação aqui Maravilha Pois muito bem A gente tem aqui o nosso áudio do DJ da NET DJ da NET Vamos duplicar aqui o canal Só pra deixar uma cópia de segurança desse áudio ali Caso se for testar mais de uma possibilidade Pra começar a nossa vinheta aqui do DJ da NET A gente vai pegar, abrir o clipe aqui de áudio, né? As configurações do clipe A edição do audio clipe aqui do live Vamos colocar em complex pro Vamos descer uns... Eu vou descer 12 porque senão vai ficar muito mortal combate o negócio, ó DJ da NET Então eu vou descer uns 7 semitons, talvez uns 8 DJ da NET DJ da NET DJ da NET Aqui fica Alien Aqui fica... DJ da NET Fica meio mortal combate, né? Aquele flawless victory DJ da NET DJ da NET Vou deixar por aqui mesmo o format aqui em 15.63 Se você escolhe aí o que você acha melhor, né? Bom, então tá pronta a vinheta Não, não tá pronta ainda É... Tem... A gente vai consolidar aqui Tem uma jogada que o pessoal fazia no ACID Que funciona Que é você fazer algo semelhante isso aqui, ó Trago aqui e coloco Ctrl D, né? DJ da NET A gente pode fazer uma coisa diferente, né? Fazer de uma maneira diferente Que fique mais um efeito de áudio mais... Um efeito de áudio diferente, digamos assim, né? Vou abrir aqui um... Clip MIDI E aqui eu vou copiar Esse pedaço aqui, né? Segurei o Ctrl E eu vou consolidar ele aqui Ctrl J E eu vou segurar o Ctrl E trazer ele aqui Bom, ele abriu aqui Eu vou colocar em short, né? Pra... Um disparo aqui E vou criar um Clip MIDI aqui Do tamanho que eu quero Eu vou criar nesse tamanho aqui Maravilha! Então agora aqui eu posso Escrever aqui, né? Se eu colocar... O... TIT 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 Você pode tocar esse áudio dessa forma aqui TIT 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 Então, mas não é isso que a gente quer fazer, né? A gente vai colocar ele aqui TIT Vai esticar ele aqui do tamanho, ó TIT 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 Não aconteceu nada Então aqui eu venho de ferramentas MIDI, ó Ferramentas MIDI aqui É, na verdade, MIDI effects Vou puxar um RPGator Aqui eu vou tirar ele do Sync E eu posso fazer um monte de efeitos aqui Para conseguir aquele outro efeito Que a gente viu aqui recortando Então eu vou Deixar ele no free aqui E o resto é fazer uma automação Aqui né Vou desligar aqui Vamos fazer uma automação aqui E ver como é que isso fica Aqui tem uma diferença de volume Então assim prestou né Então o que eu vou fazer para salvar Esse clipe aqui como um todo Eu vou criar um Atrack de áudio E vou ressamplear Aqui tudo, vou gravar tudo junto Maravilha, eu já tenho a primeira Possibilidade gravada aqui Tem uma outra possibilidade Que você pode brincar com isso aqui Que é Aqui no No simples né Você trabalhar com a transposição Um dele aqui ó Deixa eu curtir Deixa eu dar uma curvada aqui Segura o alt e dá uma curvada na automação Esse negócio de ficar repetindo assim É uma coisa que soa até meio antigo né Bom, isso aqui só para mostrar a possibilidade O clipe já está aqui Bom, tendo feito isso Eu vou pegar aqui E vou Você pode usar a sua criatividade Fazer a doidura que você acha mais legal Eu vou pegar aqui Vou colocar um reverb aqui Um Valhalla Cara, eu só uso esse Valhalla ultimamente É muito bom esse reverb É isso aí Aí você pode pegar sample packs Que tenham efeitos de áudio Por exemplo, esse aqui Que é um dos melhores sample packs Para o Psytrance Que é esse Futurifonic Futurigeometric Audio Liberty For Psicodélic Trens Aqui ó Esse sample pack aqui ó É muito bom Vou pegar um efeito aqui Uma coisa meio Sei lá Vamos ver aqui Então aqui ó Só que ele me disse Que aqui está em 138 Vamos ver se ele reconheceu O arpe aqui Não reconheceu Vou colocar ele em 138 Aqui para ficar o efeito certinho Maravilha 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 Eu vou até arrastar aqui Para não confundir Só o que está funcionando Esses dois áudios aqui ó Maravilha 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 Smarten Ora McDonalds Snairs Big snares Snairs Snairs Um aqui já fica legal Vamos posicionar isso aqui melhor, isso aqui é um conteúdo extra, porque a ideia de fazer a vinheta, depois você coloca os efeitos e você acha legal, funcionou, vamos ressampliar isso aqui de novo, como um todo, então vou pegar aqui audio track, criar aqui um audio track e vou ressamplear, e aqui vou pôr para gravar aqui, vou gravar aqui, e é isso aí, agora aqui a gente tem uma possibilidade de vinheta aqui, né? É isso aí, aqui a gente tem uma vinheta, vinheta 1, vamos substituir esse aqui por um sem a repetição no começo, então ele ficaria, vou dar uma baixadinha nisso aqui, e vamos ressampliar de novo aqui a gente tem outra vinheta, então aqui a gente tem uma segunda vinheta aqui pronta, e aqui a gente tem outra ideia, então a gente faz uma maneira bem simples aí, várias vinhetas, você pode fazer muitas outras coisas, né? Usando essas técnicas simples de edição de áudio e midi, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece que aprender música eletrônica do início ao fim, clica no link da descrição, um abraço e até breve!